Olá pessoal, para você que joga Brawl Star e quer jogar com seus amigos ou alguém próximo, é muito simples, o app tem três opções que te ajudam nisso. É só você vir aqui nesse emoji verde que tem aqui no canto direito superior. Antigamente era até um balãozinho de mensagem, mas com a atualização ficou esse emoji verde aqui, bem legal. Então aqui tem três opções para você jogar com uma pessoa. A primeira, por exemplo, se você quer jogar em dupla ou com três pessoas, você vai ter que vir aqui ou no pique gemas ou no combate duplo, aonde você quiser jogar. Porque aqui nessa opção que tem criar código, a pessoa que vai utilizar o código vai apenas jogar com você, ela não vai ser sua amiga. Daqui a pouco eu vou ensinar como adicionar mesmo e virar amigo seu aí na sua lista. A pessoa que vai utilizar aqui é apenas para jogar online ali na hora, né? Então você vem aqui, ó, criar código, né? Aparece esse códigozinho aqui. A pessoa próxima vem e vai aqui, ó, digitar esse código, né? Usar o código. Vai apagar esse primeiro código que aparece que é o seu e vai digitar o código que foi gerado aqui, né? Que é da pessoa ou o seu que você quer jogar com alguém, né? Então aqui tem aqui, ó, X, T, Q, U, T. Você vai digitar essas coisas. Eu vou colocar aqui, ó, tá tudo em letra maiúscula. Automaticamente fica em malísculo, ó. X, T, S, Q, U, T, W, D. Tá ok. E tem aqui, ó, entrar, ó. E pronto. Já tá aqui, ó, tá vendo? Isso pra jogar online. Então você tem que procurar aqui um modo de combate, né? Que dá pra jogar duas ou três pessoas. Mas é como eu disse, a pessoa vai só jogar com você. Pra ser sua amiga, você vai ter que vir aqui, ó. Deixa eu sair aqui. Vou sair aqui também. Ó, a outra forma de jogar com pessoas, né? Com amigas, tem aqui convidar. Aonde você aperta e vai aparecer aqui as opções de redes sociais, né? Onde você vai compartilhar aquele link no WhatsApp, Telegram, Facebook. E a pessoa que clicar vai ser redirecionada para o app do Brawl Star. E assim já vai ser automaticamente adicionada aqui pra jogar com você, tá? Ou então você copia o link que é gerado. Por exemplo, eu vou apertar aqui. E como vocês podem ver aqui, ó. Tem essa opção aqui, ó. De copiar o link. Então você copia. E aí só é colar nas suas redes sociais. E a pessoa vai aparecer aqui, né? Se ela tiver o app do Brawl Star. Pra jogar com você. Agora sim, pra adicionar como amigos. Você vem aqui, ó. Buscar amigos. Nessa parte aqui de baixo, ó. E vai digitar o código, né? Tem aqui, ó. ID. Aí tem o asterisco e tal. Você vem aqui, ó. Buscar amigos. E tá aqui o código. E tá aqui o código. Eu vou digitar esse código aqui, ó. O asterisco, ele já aparece automaticamente. Aqui tá aqui, ó. P, L, I, Y. Vou colocar aqui. Pronto. Quando você digitar o código, né? Quando você digitar o código, né? Que tem aqui o asterisco e tal. Um monte de blá, 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 né? Tem até aqui, ó. O ID, né? Que é a identidade do usuário no jogo. Você vai apertar aqui, ó. Adicionar amigos. E vai aparecer o convitezinho, ó. Já apareceu aqui, ó. O convitezinho aqui. E você aceita, ó. Pronto. E aí, ó. Quando eu for jogar, já vai tá aqui. Que a pessoa tá online, ó. Já apareceu aqui, ó. Então, eu vou convidar aqui pra jogar comigo, ó. Convidar. E pronto, ó. Já apareceu aqui no tablet. Aceitar. E pronto, ó. Tem três formas aí, ó. Tá? Tem compartilhar o link. Tem adicionar o amigo, né? E tem ali também pra jogar com a pessoa que estiver próxima, né? Você cria um código, né? Na hora ali. São vários tipos de código que aparecem. E esse foi o vídeo aí, bem simples. Tem muita gente que tem dúvida. Eu mesmo tava com dificuldade de adicionar um amigo. E aprendi aqui. Tô compartilhando com vocês, tá? Então, uma boa sorte. E valeu. Tchau. Tchau. Tchau.